Obrigado. 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 To me não se reconille. Lembretas, a memória follower. Sefou nâro. resonante, a ormamento, A CIDADE NO BRASIL 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 Já estão nos estarem mais Nós não se vê mais Estes no meio entre nós tudo mais Não há mais 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 mais Porque nós não conseguimos E não há mais mais E não há mais mais Não há mais mais Não há mais E mais não há mais Nos caminhos Não há mais 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 Tchau, tchau. Se inscreva. 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 Transcrição e Legendas por Query 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 Obrigado! 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 Onde está? Onde está? Mas não há nada 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 Só mais um litro de sangue E um ano Mais um ano mais Mais um ano mais Mas, talvez, não há nada Mas, talvez, não há nada Que isso vai mudar Mas, primeiro, é preciso Seja começar Seja em sinta Seja em sinta Que vai acontecer Quando Atenção o barabão Mas não há nada 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 Que vamos Quando Para Сейчас Paragun, no ném Nичего нет Tam ничего нет No na ném Nичего нет Tam ничего нет Tam ничего нет Jariše Сколько можно говорить о том, что всё достало Тяжело и сложно жить Плакать в одеяло Самого себя жалеть Что не можешь решить проблему Что приходится терпеть Удары жизни по телу Танцуй Даже если небо Опускаться будет Каждым днём Даже если нет Читового места На лице вдвоём Мы будем падать Но поднимаясь Снова на ноги вставать Мы будем танцевать Завтра будет новый день Такой все, как виды тучи Снова за тобой, как тень Эти серые тучи Ну иди скорей поплачь Насколько все у тебя плохо Всем на это Наплевать Всем на это Похуй Танцуй Даже если небо Опускаться будет Каждым днём Даже если нет Читового места На лице вдвоём Мы будем падать Но поднимаясь Снова на ноги вставать Мы будем танцевать Ты меня Танцуй Даже если небо Опускаться будет Каждым днём Даже если нет Живого места Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Stay true Se inscreva. 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 automáticamente удовлетворители по-другому нет никто а у 1 я чувствую здесь голос группы марс немножечко записался а 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 Eu não deixei seus segredos Eu fico com água com água, eu fico com a sua amizade Eu me deixei de ver com a memória de sua vida Eu não posso já morrer, eu não posso já morrer Eu não posso já morrer, eu não posso já morrer E não me esqueça, não me esqueça, não me esqueça. Eu me esqueça, não me esqueça, não me esqueça. Eu me esqueça, não me esqueça, não me esqueça. Eu me esqueça, não me esqueça. Eu 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 me esqueça. Quem disse, que a tia é a morte, e eu totalmente согласo com ele. Se você não quer ver, você não quer ver Se você não quer sentir, se você não quer ver Se você não está, se não tem сил E a paz que se apoiou dentro Para que você não tenha ganado, o que você não está Não está nem grita Seja, é o coração, é o coração Não se esqueça, não se esqueça. Amém. 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 Eles apresentam para vocês seu álbum, que se chama Tom I. Por favor, amigos. A até mesmo tempo, vocês podem ir procurar, beber um piso.